Música Fala seus putos, bem vindos a mais um vídeo do canal E a primeira coisa que eu tenho a anunciar pra vocês é que finalmente o nosso desafio tá no ar A primeira página dele é essa aqui, obviamente eu não vou progredir porque esse é um desafio seu Você tem que tentar fazer, você tem que tentar conseguir o prêmio Mas tá aqui, isso aqui é a primeira página O link do desafio é desafiofabricadenubes.net16.net Infelizmente, como eu não tava afim de pagar uma hospedagem da hora, eu tive que usar um servidor de 5ª categoria Que os caras costumam usar pra phishing inclusive Então se você tentar compartilhar esse link aqui, talvez no Facebook, no fórum Talvez como ele detecte que pode ser uma tentativa maliciosa de roubar uma conta Ele vai pedir pra você colocar uns caracteres pra confirmar que você realmente tá mandando o link Mas pode ficar tranquilo que em todos os... Qualquer coisa que você encontrar nesse domínio aqui é totalmente seguro, não tem vírus Já testei várias vezes, é só pegar aqui e decifrar que a parada tá legal Sobre a premiação, a gente ainda não conseguiu acertar exatamente o que a gente vai dar Com certeza, isso eu mesmo vou patrocinar, vai ser as skins do League of Legends Quem terminar, no caso o desafio, termina quando 3 concluírem A gente vai dar uma variedade de prêmios, por exemplo Skin no Counter Strike, skin no League of Legends, jogo na Steam Primeiro que terminar, escolhe o prêmio que ele quer O segundo, pega os prêmios que sobrarem e assim por diante Outra coisa que isso eu posso garantir que vai ter Se você ir lá no fórum, você vem aqui em Awards E você vai ver essas 3 insígnias Eu vou dar uma insígnia dessa pra cada uma que terminar O primeiro ganha essa, o segundo essa e o terceiro essa Vou fazer mais algumas também, pra quem patrocinou, pra quem testou Mas por enquanto as skins que estão pra premiação São essas 3 aqui Assim que você terminar o desafio Caso você termine, você vai aqui Nesse link do fórum, no caso no meu perfil E você manda pra mim, você vem aqui Em Send Message e escreve pra mim uma mensagem Dizendo os níveis de todas as páginas No caso, por exemplo, nível 1 a senha x Nível 2 a senha y Nível 3 a senha z e assim por diante Mas o tema desse vídeo vai ser sobre criptografia Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre criptografia de sistemas numéricos Por exemplo, binário, hexadecimal, octal e decimal Antes de mais nada, parte das coisas que estão aqui no desafio Vocês conseguem resolver com o que já foi listado no canal Com o tema dos vídeos Inclusive o vídeo de hoje vai ajudar vocês bastante pra resolver Outras coisas, infelizmente, vocês vão ter que se virar um pouquinho Principalmente nessa parte aqui E claro, o raciocínio lógico vai de cada um É só você pensar, é só você usar um pouquinho a mente Provavelmente você consegue passar Bom, vamos começar O tema desse vídeo, como eu disse, são os sistemas numéricos O que é um sistema numérico? O sistema numérico que a gente está acostumado a usar O sistema decimal, que é composto de 10 dígitos No caso, de 0 até 9 E o alfabeto, que é o sistema pra gente escrever em texto Porém, a linguagem de computador não funciona dessa forma Não adianta você escrever batata aqui, que ele não vai te responder nada Ele vai ter que primeiro pegar a tal da batata E codificar pra alguma linguagem Pra algum sistema numérico Esse sistema pode ser binário, decimal, hexadecimal ou octal Uma coisa que a galera costuma confundir Quando vai tratar de sistemas numéricos É a questão da base Primeira coisa é, você tem um número Por exemplo, 5 Você quer transformar 5 em binário Como que você vai fazer isso? Você vai usar a potência de 2 É um sistema mais ou menos assim Quantas vezes você vai usar 2 elevado a 0 pra formar 5? Quantas vezes você vai usar 2 elevado a 1 pra formar 5? E assim por diante Isso aí, no caso, é a conversão entre bases Você pode converter qualquer número em qualquer outra base Escrever 5 na base 4, por exemplo Nem é uma linguagem, mas você pode criar Agora, outra coisa é quando você vai transformar texto Pra alguma dessas bases numéricas Pra decimal, binário e assim por diante Nesse caso, obviamente, não adianta você pegar batata E tentar tirar o resto de batata dividido por 2 Porque batata ou qualquer outra palavra É uma palavra e não um número E não um número decimal Aí que entra os conversores de texto e a tabela ASC No caso, a tabela ASC Deixa eu pegar pra vocês É uma tabela onde você tem Cada um dos caracteres que você pode inserir no teclado Você tem o A, B, C, Caps Lock, Espaço, Sinal Qualquer parada do tipo E você tem o equivalente desse sinal Por exemplo, o equivalente do símbolo de porcentagem Em hexadecimal, em decimal, em octal e em binário É isso que vai aparecer Então, quando você editar batata e converter batata Pra binário, por exemplo Você vai encontrar isso aqui 0, 100, 0, 0, 10 No lugar do B Depois de um espaço 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 Pro A E assim por diante Então, é isso Geralmente a galera confunde muito Porque ela acha que Ah, mas como que eu vou converter um texto Num número decimal Num número binário Sendo que esse texto não é um número Como que a coisa vai ficar É dessa forma Utilizando essa tabela que vocês estão vendo aqui Então, hoje eu vou mostrar pra vocês Três, ou melhor, quatro sistemas Que são os mais usados Sistema decimal Sistema hexadecimal Decimal E o octal Pra começar O sistema binário Todo mundo conhece É 1 e 0 São os caracteres que você usa pra representar A gente vai usar um site Que chama-se Unit Conversion É um site que permite você escrever Praticamente qualquer linguagem Por exemplo Texto para binário Quando você quer converter em binário Você vem aqui Texto para binário Abre E você vai encontrar esse menu aqui Aqui você coloca qualquer coisa Por exemplo Fábrica de nubes Fábrica de... Pera aí Fábrica de nubes Você vem aqui e coloca texto para binário E pronto Ele vai te exibir aqui A string de texto codificada em binário Se você pegar ela, copiar Jogar aqui E mandar fazer o processo oposto Ele vai responder aqui Fábrica de nubes Basicamente Codificação em binário É isso E pras outras linguagens Não é nada diferente Próxima linguagem Que agora tem um pouquinho de confusão É a hexadecimal Aqui a gente tem Em primeiro lugar A conversão De número decimal Pra hexadecimal Que inclusive A forma como as cores São representadas em HTML Por exemplo Pra isso Você vem aqui Nesse outro site Que eu estou deixando na descrição E seleciona Decimal Pra hexadecimal No caso Essa opção aqui Vem aqui Decimal pra hexadecimal E aqui você vai colocar Um número decimal Que não pode ser batata Por exemplo Se eu colocar qualquer coisa aqui Ele não vai converter Por causa da questão das bases Mas se você colocar Por exemplo 45574 E manda converter Ele vai responder Isso aqui Que é o número 45674 Convertido no número hexadecimal Agora Por outro lado Se você queira converter Uma string de texto Vamos colocar aqui Por exemplo Batata Deixa eu só vir aqui No No hexadecimal to test Se você vir aqui E colocar qualquer coisa Sei lá Batata E manda aqui Testo hexadecimal Ele vai responder Isso aqui 62 61 74 61 74 61 Como você pode perceber Exatamente O correspondente da tabela Se você vir aqui No hexadecimal Você vai vir aqui B 62 Volta aqui 62 Depois do 61 E assim por diante Basicamente isso Esse sistema de criptografia Eu esqueci de falar no começo Não é um sistema tão forte Porque qualquer pessoa Que faça um teste Por exemplo De repetição Vocês podem ver que o A É sempre apresentado por 61 Vai na hora Conseguir fazer a relação E decifrar Ou pelo menos Se a pessoa souber O que é um hexadecimal Ela joga no conversor aqui E consegue na hora Isso aqui é mais Para caso você queira Fazer uma criptografia Digamos de baixo nível Supondo que você está no trabalho Você tem uma senha Quer deixar essa senha guardadinha Lá codificada Você faz isso aqui Que dificilmente Alguém vai ser estúpido Bastante para pegar Fazendo todo o processo De decodificar O próximo sistema Que eu vou mostrar É o sistema decimal O sistema decimal Que vocês já conhecem 0, 1, 2, 6, 6, 6, 7, 9, 10 Basicamente Não tem muita coisa Aqui além de falar Dos outros sistemas No caso Vocês podem ver Na tabela de decimal Aqui Ele é composto sempre Por dois Dois ou três números No caso 64, 65 E assim por diante Para cada caractere Vamos lá Aqui no caso Na opção De converter decimal Para texto Ou então Ask to test converter Aqui você vai colocar Por exemplo O Nathanael É um cara legal Aí você vem aqui Coloca Test to ask E você vai receber Essa sequência aqui Que é a sequência decimal Claro Se você vir na tabela ask Procura o ask E vai ver que é 111 Se você vir aqui 111 Mesma coisa Obviamente Se a gente pegar o contrário Colocar o Nathanael É um cara legal Em ask aqui E mandar traduzir O resultado é esse aqui E você consegue de volta O que você pesquisou Por fim A nossa última linguagem Que até pouco conheci É o sistema octal O sistema octal É praticamente a mesma coisa Das outras Só que compostos Dos dígitos De 0 até 7 Você só vai usar 8 dígitos No caso esses aí Você não vai usar letra Mais nada E quando você pega A tabela ask Cada um dos valores Que você usar Para octal Vai ser representado Por 3 dígitos 053 113 153 Por exemplo Vamos fazer o teste A gente vai pegar aqui Convert octal to test Vem aqui Coloca Sei lá Por exemplo Acesse o fórum Do fábrica de noves E resolva o desafio Manda converter Coloca aqui octal to test Ou perdão Coloca test to octal E o resultado É esse aqui Outra paradinha legal Você pode por exemplo Pegar uma string Em octal E depois converter Ela em binário E você vai aqui Joga a string em binário E manda converter Test to binary numbers E o resultado É isso aqui Então você praticamente Meio que dificulta O processo Da decodificação Peça bem atenção No que eu acabei de falar Que isso vai ser importante Para resolver o desafio Esse foi o vídeo galera Espero que vocês curtam Se inscrevam no canal Deixem um joinha Tentem resolver o desafio Que a parada não está difícil Está legal E para a gente ver Falou